Salve, marotada ligada no canal, eu sou Israel Santelena, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, se você que está me assistindo nesse exato momento ainda não é inscrito no canal, faz o que Gabriel? Clica no botãozinho vermelho, inscreva-se, ative o sininho e não se esqueça de deixar seu like É muito importante, rapaziada, arrebentar o dedo no like porque assim o YouTube vai posicionar o vídeo, vocês já estão ligados qual é que é e também compartilhar com geral Bom, rapaziada, o vídeo de hoje é tombos em alta velocidade, mano, só tem tombo cabreiro, mano, não, assim é de, cara, é de doer, tá ligado? De olhar, mano, não tem nem como explicar, vocês vão ver aqui Lembrando que no final desse vídeo eu selecionei dois vídeos que usaram a hashtag WBlackSkate Vão estar no final desse vídeo, dois vídeos lá do hashtag WBlackSkate Então poste seu vídeo no Instagram, marca a hashtag WBlackSkate, participe também, que vai ser muito da hora E também para quem está querendo adquirir algum produto do canal, clica no link da descrição e vai lá para o nosso site Os produtos direto da Califórnia para o Brasil Então vai lá, adquira o seu e um rolezinho suave aí Então bora para o vídeo Vamos colocar os fones de ouvido, tá preparado? Tô Só tem negócio foda Vamos para o primeiro, então No talo, mano Nossa Nossa Oh, a batida foi muito forte, mano Tá dando convulsão no cara, mano Oh, mano Oh, deu convulsão no cara Oh, que Oh, que pancada, mano Oh, esse bagulho aí foi sério, cara Nossa, mano Oh, deu convulsão no cara, Lu Oh, esse foi pesado, cara O primeiro vídeo já foi dando com os dois pés, né Vamos ver o próximo, então Ai, 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 cara Tá vindo já no talo, ó Vendo fincada, olha ali Ai, ai, ai Oh, mano, com a cabeça, olha aí, com a cabeça direto, ó Mano, caralho, louco Olha, não Mas olha o que o louco vai fazer, né Mano, ele picou, cara Ele veio assim, ó E voltou, louco Olha a velocidade, cara Ó, ali Nossa, cara Mais uma descida cabulosa aqui Vamos ver o que que se rolou, ó Mais uma descida cabulosa Tá vendo o gás Isso daí tem que ser de long, mano O de skate não dá muito certo Pequeno pu, ué Olha, mano Ui, o pé não deu conta, cara O cara do pequeno pu, ué Nossa, não, olha Ele Nossa, meu Nossa, olha 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 só, agora Oh, que embalão, cara A mulherzinha lá atrás Não, a mulherzinha lá atrás Meu Deus Nossa Olha lá, mulher Parou Parou e ficou O que que aconteceu? Depois dessa eu nunca mais vou descer rampa na minha vida Pode esquecer, cara Ó Não, não, ó O louco foi Desceu a lombada e quis passar no meio fio de skate, louco Olha Não deu nem o óleo, olha Ó Não Pedi pra se matar, né? Esqueceu de bater o óleo, mano Pedi pra se matar Não, não Vamos ver de novo Pra ser que merece Olha Olha, tem o meio fiozinho ali, ó Ó O skate travou Olha Ué Pedi pra se matar Não, tá louco Esqueceu de bater o óleo Ô Tombe em alta velocidade de skate é pra fuder, né, cara? Se liga nesses Ai, mano Ai, cara Ô Deve doer demais Não, olha a altura que ele voou, cara Olha Nossa Deve doer demais, mano Será que ele tombe que eu cair ali de cima e dar 45 já doer? Eu imaginei Ô Direto com a bunda no chão, mano Ô Todo desajeitado, cara Ô Nunca mais, mano Nunca mais Eu mandando um blunt ali também cair já doer Imagina assim, cara Agora os dois últimos vídeos, rapaziada Dos inscritos que marcaram a hashtag lá no Instagram Então se tu tá olhando agora Chegou novo aqui no canal já Já lança a hashtag lá que tu vai aparecer aqui com certeza, mano O primeiro aqui foi de uma trick no corrimão Eu acho que foi um frontside bigspin Que o cara mandou no corrimão ali Frontside bigspin Ou um show de pop Alguma coisa assim Foi o Vinícius do Castro Que mandou essa trick no corrimão Se liga Ali, ó Veio com o skatinho ali Olha ali Olha, ele mandou Foi um frontside 360, eu acho Sem virar o corpo Ou um... É, foi um frontside Mandou um board ali no corrimão Saiu Altas trick de pesadona E também tem outra trick aqui que foi marcada a hashtag Eu vou pegar dois Sempre dois vídeos Clayson Cunha Que mandou um boneles Aqui no corrimão Mandou um boneles no corrimão Longapzinho Clayson Cunhas Bonelezinha ali na base Já tem tutorial dessa trick também no canal Não, não tem tutorial dessa trick no canal Tem 360 boneles aqui no canal Tutorial, o card vai tá aqui em cima Trick irada Então, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Mano, eu peço Like Muito like, cara Muito like Deixa um monte de comentário aí Fala o que você achou dos vídeos Se vocês já caíram Tombo assim Em lomba Mano, esses tombos aí É muito cabreiro Eu nunca caí, né? Tombo em lomba Nem quero cair Porque Cara, o cara sai se arrastando todo O cara bate no chão Se rala tudo É foda É um dos tombos mais foda Espero que vocês tenham gostado Agora eu vou mandar alguns salves aqui Que eu peguei no celular Pra galera que assiste o canal Que tá sempre ligada Deixe like Deixe comentário Compartilha com a rapaziada No Whats No Facebook Em tudo quanto é lugar Então Até o próximo vídeo Marotada Agora vamos para o salve Rapaziada O primeiro salve Vai para o Leonardo Messia Para Jennifer Vitória E um salve Para o Matheus De Santa Luzia Um salve Para Paulo Jorge Um salve Para David Constantino Um salve Para Dario Dantas Um salve Para um Zé Ninguém Sou eu Um salve Para o Skate S2 Um salve Para a Nais Silva Um salve Para Thales Lemos Um salve Para Gustavo Oliveira Um salve Para Perigo Skate Vídeos Que tem um canal no Youtube Então vai lá Conferir o tempo do cara Que é da hora Um salve Para Vai Esse mesmo Esse foram os salves De hoje Desculpa se eu esqueci De alguém É porque estamos recebendo Muito salve Então Deixe nos comentários Seu salve Para a cidade Muito comentário Que eu vou estar lendo Todos aí Tentar dar meu máximo Para mandar salve Para geral E também não esqueça Da hashtag Da Black Skate E também não se esqueça De clicar no link Da descrição E ir direto Para o nosso site E adquirir nossos produtos Direto da Califórnia Para o Brasil Então Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Arrebenta o dedo no like E até o próximo vídeo Marotada Marotada Marotada